Não chega a ser novidade essa notícia, pois desde 2016, publicações brasileiras comentaram o assunto. Mas ele continua a despertar atenção e surpreender muita gente. Do que estou falando, das freiras maconheiras da Califórnia. Essas senhoras trajando hábitos tradicionais, cultivam a mal falada planta cannabis e produzem maconha medicinal que vendem através da internet. Para os cristãos mais tradicionais, não há razão para espanto ou revolta. Não se trata de nenhuma ordem oficial da Santa Madre Igreja. As Irmãs do Vale são uma congregação não religiosa. Na verdade, segundo a reportagem do Reuters, a irmã Kate, de 58 anos, fundadora da Ordem, comenta que elas são contra a religião, consideram-se uma irmandade pagã, com preceitos anteriores à cristandade. Fundada em 2014, a missão delas é curar e empoderar mulheres com seus produtos feitos a partir dos seus pés de maconha. Sediadas perto da cidade de Mercedes, na Califórnia, elas garantem que a planta da maconha que cultivam tem baixos níveis de tetra-hidrocannabinol, o composto psicoativo da planta, aquele que dá barato. Por exemplo, elas produzem bálsamos e pomadas para melhorar a saúde e o bem-estar de seus usuários. Mas não se preocupem, elas não são traficantes procuradas pelo FBI. Em mais de 20 estados americanos, o cultivo e o uso médico ou recreativo da maconha é legalizado. A droga só é ilegal a nível federal. E o negócio vai de fumaça em polpa. As freiras da maconha arrecadam em média 750 mil dólares, ou seja, quase 4 milhões de reais por ano. Infelizmente, não creio que se possa encomendar o produto delas aí no Brasil.